Você já está por dentro das novas atualizações do Instagram? Ainda não? Então vem comigo que eu vou contar tudo pra você. O Instagram tem lançado tantas novas funcionalidades que fica meio difícil de acompanhar toda essa nova orientação, não é? Sabemos que você está passando, amigo. Por isso fizemos um resumão de tudo que aconteceu nos últimos tempos pra você aplicar essa estratégia, seja na sua empresa ou com o seu cliente. Os stories e as hashtags se destacaram muito nas últimas atualizações devido ao crescimento absurdo dessas duas funcionalidades. Por exemplo, agora você consegue seguir uma hashtag como se tivesse um amigo mesmo. E as atualizações do conteúdo dessa hashtag aparecem ou no seu feed ou no seu stories. Continuando nos stories, agora você pode postar aquela foto que você tinha na sua galeria daquela viagem no ano passado, sabe? Pronto. Agora você pode postar tanto vídeo quanto foto e outras épocas de outras datas e também dar destaque a essas stories, deixando ela lá pra sempre. Você vai ver. Outra coisa que dá pra fazer agora com a nova atualização do Instagram são os arquivamentos dos stories. Isso mesmo. Agora você pode arquivar tanto uma história quanto uma publicação normal do seu feed, sabe? Essa história de lotar o memória do seu celular com fotos e vídeos acabou. Agora você pode arquivar tudo numa memória, não dúvida, em que ele disponibiliza, sabe? Também, se você não quiser utilizar essa função, não tem problema. Você pode desativar e continuar a sua vida normal no Instagram. Temos também melhorias de funcionalidades já conhecidas, como o nosso queridinho SuperZoom. Ele agora nos dá três opções. A gente pode usar os efeitos de Bouncing, que são aqueles vídeos, eu acho, sabe? O efeito de Beats, os batidos. Temos também o efeito TV Show, que eu chamo de efeito fofinho. E também temos o já conhecido e já usado o efeito dramático. Pegando embalo, o Instagram liberou também a função de fazer stories só com texto. Sabe? Todo aquele trabalho que a gente tinha de pintar a tela e fazer um texto e, enfim, acabou. Agora ele liberou quatro novas fontes pra gente poder utilizar, assim como fundos diferentes também, pra gente fazer o conteúdo bem, ver se ficar, chamar mais atenção. As novas fontes são a Neon, Máquina de Escrever, Moderna e Forte. O Instagram liberou recentemente o uso dos famosos nifs. E, finalmente! Agora a gente tem acesso a uma galeria enorme de nifs, graças a uma parceria com o site Gify. E alguns até em formato 3D. Agora vamos a uma novidade bombástica. São os posts recomendados pra você. Isso mesmo, agora você pode estar lá, olhando o seu feed, quando de repente aparece um post que foi contido por um amigo seu, ou ele segue esse perfil e aí também apareceu pra você as publicações desse perfil. A gente já conseguia acompanhar coisas semelhantes na aba de seguindo, sabe? Quando você apertava lá e conseguia ver tudo que os seus amigos curtiam e tal. Ou na aba explorar, onde a gente ia lá, né, que eu não esqueci, e conseguia ver os perfis e, enfim, os posts mais curtidos do Instagram. Depois disso, bateu aquele medo de curtir uma publicação de uma pessoa que você não conhece, ou então de dar um like sem querer em uma pessoa que você tá me toqueando ali na sua menina? Não se preocupa. O Instagram deixa bem claro essa parte do recomendado pra você, já pra você não correr esse perigo. Também você pode desativar essa função temporariamente. Lá nos três pontinhos, onde tem essa partezinha do recomendado pra você, você pode colocar ou botar. E aí, sem problemas. Fala no direct e agora você pode visualizar quando aquela pessoa que você tava conversando ficou online a última vez no Instagram. Sabe aquela parte das conversas que ficam lá mesmo no direct? Ali vai ficar a hora que a pessoa entrou a última vez. E por último, a atualização mais termina de todos os tempos. Sim, agora você vai ser visto quando tiver tirando um print daquela pessoa que você tá estopiando. Exatamente. E nem adianta gravar a tela pra bolar essa nova atualização, porque não vai dar certo. Vai aparecer igual o ícone ali. Quando ela for ver essas pessoas que viram a história, sabe? O ícone do ladozinho, você não tem o que você tá estalqueando. Então é isso, pessoal. Essas foram as atualizações mais recentes do Instagram. Vocês já conheciam alguma delas? Não conheciam? Enfim, conta tudo aqui pra gente nos comentários. E sabe, né? Se vocês quiserem saber mais sobre redes sociais, marketing digital e tecnologia, é só seguir o arroba postgram ou também a nossa fanpage e também lá o nosso blog. Ele tá sempre atualizado com um monte de coisa de negócio pra vocês. Até a próxima. Tchau.